Christine Brown tá pronta pra subir ao altar de novo, a estrelante do 4 Mulheres e o Marido, disse sim pro David, seu atual namorado, depois que ele fez a proposta no início de abril. David é viúvo, pai de 8 filhos, esse povo de Utah aí, ele é animado. Além disso, ela também, né, já tem netos, eu até contei a história aqui da primeira esposa, né, do David aqui no canal, um dia desse, né, por pouco tempo. Quem ainda não viu, eu recomendo que assista. Já a Christine, ela se casou por duas vezes, a primeira foi do jeito tradicional e a segunda foi com o Cole, né, mas eles não eram casados, assim, oficialmente no papel, né, eles tiveram um casamento que eles chamam de casamento espiritual, o que também aconteceu com a Janelle. Tecnicamente, o Cole, ele só casou no papel com a primeira esposa, que foi a Mary, e aí depois eles acabaram se divorciando pra ele poder se casar com a Robin, que hoje em dia é esposa real e oficial. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos, assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba epsiloneusoficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Noiva da vez, a Christine contou mais sobre esse relacionamento aí, a revista People, abre aspas, A primeira vez que a Christine falou sobre o seu novo relacionamento, né, publicamente, foi no dia dos namorados, depois que ela até chegou a colocar ali várias imagens, né, do casal, incluindo uma foto em que eles se olham aí todos apaixonados nos olhos, enquanto elas seguram dos netos também. Na legenda, ela até escreveu o seguinte, abre aspas, Antes do David, a Christine foi casada com o Cody por quase 26 anos, antes do divórcio deles, né, no final de 2021. Pouco antes de mostrar, né, o novo romance, a Christine contou também que ela tava saindo com alguém, ela fez a misteriosa, né, e só disse os mesmos adjetivos que ela usou nas declarações. Dizem as más línguas do Fofó Kaburô of Investigation, que ela já tava com esse David aí, já tinha um bom tempo, né, e só tava mantendo toda a história em segredo por conta do programa. Em março, a Christine compartilhou um pedaço dessa nova vida aí com o David. O casal passou um fim de semana juntinhos numa viagem pelo estado de Utah. Antes de anunciar que tava noiva, a Christine viajou com ele pra Califórnia e compartilhou a viagem também, onde ela passou pelo estúdio, né, pelos estúdios da Universal e onde ficou o castelo de Hogwarts. Ela até comprou uma casa nova com o noivo, uma casa bem grande, aliás, com quatro quartos e três banheiros. Provavelmente, ela usou aquele dinheiro, né, que ela tinha conseguido da venda da casa onde ela morava, quando ainda era casada com o Cody. A notícia do casamento pode causar também um pouquinho de drama na família. Antes do noivado, o Paydian, que é o filho da Christine, disse numa live no TikTok que a mãe tá indo longe demais, né, ele disse que não tem problema nenhum com o David, só que acha que as coisas podem ir talvez um pouco mais devagar, abre aspas. Ontem à noite eu disse pra ela, Ei mãe, você tá indo rápido demais. Não estou dizendo para você desacelerar. Só quero que você tenha consciência que está apressando isso. Você esteve num relacionamento ruim por muitos anos, fecha aspas. A Christine foi a primeira das mulheres do Cody a realmente, né, deixar o traste. Um ano depois do divórcio com a Christine, a Mary e a Janelle também anunciaram aí que estariam deixando, né, o casamento plural. A última saía a apagar-luz, que atualmente seria a Robin, a única que ainda continua casada com o embusteiro. A Janelle, ela continua a mais próxima da Christine e já mostrou também que tá super feliz com esse casamento aí, ainda que ela não conheça o noivo da amiga. Cody, Mary e Robin não disseram absolutamente nada. É provável que a resposta venha também na temporada de quatro mulheres e um marido ou três ex-mulheres e um marido. Também já ficamos sabendo que essa nova fase aí da vida da Christine estará na próxima temporada e eles vão, inclusive, mencionar, sim, né, esse pedido de casamento. Enfim, eu quero ver o tamanho do escândalo que o Cody vai fazer quando essa cena passar. Outra fofoca também que eu tô sabendo é que já faz uns anos que ele e a Robin estão vivendo na monogamia, né? E aí ela tá doida pra achar uma outra mulher pra não ter que aturar o Cody 24 horas por dia sozinha. Aquela história dele casar com uma das filhas dela também, né, que saiu esse boato aí, não procede, tá? Eu acho até que seria o limite pro TLC. Se isso acontecesse, talvez o programa fosse até cancelado. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. A Christine tá indo rápido demais ou ela merece tudo isso que tá acontecendo na vida dela. Deixa a sua opinião nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.